A polícia chegou até a esta residência através de uma denúncia anônima. A denúncia que nos mandaram via telefone que ouviram barulhos e que alguém cavava buracos. Quando eu cheguei não tinha mais ninguém. Com a chegada da polícia não tinha mais. Como a casa é abandonada, usada por drogados, nós entramos e depois de muita luta constatamos. Nós estamos com dois corpos ali, ainda sem as cabeças. Por pouco, os policiais não se depararam com os criminosos ainda no local do crime. Aqui é um local onde várias pessoas vêm usar, já que a casa aqui se diz abandonada. E as pessoas usam aqui para usar droga. Ao fazer uma varredura no interior da residência, os policiais encontraram vestígios de que ali poderia ter acontecido algo. As paredes da casa estavam todas sujas de sangue. Toda dor de século masculino e cima, um em cima do outro, com vários lixos em cima, jogaram feira. Tem um quarto lá que acredito que tenha sido usado para fazer, para cometer os crimes. Muito sangue, favoroso isso aí. Ao iniciar as escavações no local suspeito, os policiais encontraram partes de um corpo humano, enterrado na área da casa. Então nós tivemos aí a perspectiva de um corpo, encontramos dois, bastante violentados, machucados. Nós encontramos instrumentos que podem ter ligação com essas lesões encontradas nos cadáveres. Nós tivemos aí uma dinâmica que a literatura leva à luz da criminalística a entendermos que houve um conjunto de pessoas nessa ação contra, por enquanto, dois cadáveres. Os dois corpos, segundo as informações, estavam enterrados em uma única cova. Estavam aqui nesta residência que, segundo as informações de populares, a casa era utilizada como ponto de venda e consumo de drogas. A polícia investiga agora para saber quem foram as pessoas que cometeram este crime bárbaro. E também para revelar a identidade das duas pessoas que foram encontradas aqui dentro. As investigações apontam um possível acerto de contas. O local, segundo a polícia, pode ter servido como tribunal do crime. Possivelmente, as duas vítimas foram amarradas e sentenciadas pelos algozes. A polícia tem agora em mãos um quebra-cabeça. Desvindar os motivos e prender os responsáveis por este crime bárbaro que ocorreu na cidade de Parnaíba, na região norte do estado. Obrigado.